Oi, meu gatinho. Oi, minha gatinha, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar de fato o vídeo de hoje, eu estarei sussurrando o nome das duas pessoas que fizeram um donate especial dessa semana pra esse vídeo. Aqui foram Daniel Sena, 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 Daniel Ana Júlia Delgado Muito obrigada aos dois pelo donate Que Deus abençoe vocês Bom, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Espero que você goste do vídeo de hoje Espero que você se inscreva nesse canal Se você for novo aqui, clique no botão de inscreva-se Comente no final o que você achou Me dê o seu feedback Que é muito importante pra esse canal e pra mim E é isso Me siga nas redes sociais aqui embaixo E é isso, um beijo e vamos pro vídeo Bom, o intuito desse vídeo É trazer a sua visão de volta Bom, você tá me vendo Por apenas um pedacinho De uma frecha bem pequenininha E eu vou trazer de volta A sua visão completa Então Deixe bem atenção Na tela Preste bem atenção Que eu vou abrir a tua visão Pra que você volte a me ver totalmente E esse vídeo seja bem relaxante Não é mesmo? Vou começar então Que parece um longode Um pouco mais em cima Pegar a tesoura menor Um dos pedacinhos menores, né? Pra facilitar a tua visão Tua cálcula de visão Ok Ok Tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck Tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tá bom, tua visão tá bem mais aberta, né? Vou botar aqui um pouquinho ao redor. Então eu tenho que cortar um pouquinho mais ao redor. Então eu vou embaçar um pouquinho mais a tua visão. Tá bom? Fica tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vou tirar uma parte mais interna, né? Do nosso problema. Então... As duas, vou botar aqui, com calma. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou botar mais para cima. Tchau, 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 tchau. Ok. Ok. Bom, você tá totalmente livre agora. Sua visão está completamente aberta. Que você aqui me vê com clareza, não é mesmo? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada por você ter chegado até o finalzinho. Que Deus te abençoe. Que você tenha relaxado aproveitando o máximo possível esse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até. Até, até.